Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo E no dia de hoje rapaziada eu vou estar passando pra vocês algumas combinações quebradas com a Chopper Esse aqui seria o meu loadout que está totalmente tendo precisão, alcance e controle E focado em dano pra querer deletar os caras mais rápido As vantagens que eu estou usando nesse vídeo seria o reabastecer Que é uma vantagem muito quebrada que eu estou achando agora Porque ela não carrega só granada, ela carrega adrenalina também E adrenalina pra quem joga LD sabe que é muito quebrada Você consegue chegar em um certo posicionamento que você não chegaria sem adrenalina Adrenalina junto com regeneração é algo que não tem a explicar Porque regeneração também é algo que eu acho muito quebrado Porque você acabou de matar um cara, você já está com a vida instantânea curada Você já mata mais um e já cura de novo É praticamente você vai ficar imortal, praticamente Enfim, fica com o vídeo, tamo junto a nós e fui! E aí E aí Então Obrigado. 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 Obrigado.